Olá amigo amante dos pássaros, seja muito bem-vindo! Se você é um amante da natureza e adora observar pássaros, este vídeo é para você! Hoje apresentamos as 4 espécies de galo selvagem. Neste vídeo casual, você irá se encantar com a beleza e as cores destas aves enquanto aprende curiosidades sobre seus hábitos e comportamentos. E esse vídeo é um pedido do nosso inscrito, Renato Machado. Então não perca a oportunidade de se conectar com a natureza e se maravilhar com os galos selvagens ainda existentes no seu estado selvagem. Assista agora! A teoria de Darwin sustenta que todas as raças de galinhas domésticas hoje conhecidas se originaram dos galos selvagens. Todas estas 4 espécies ainda existem em estado selvagem e são consideradas ameaçadas. Todas também são criadas em cativeiro como aves ornamentais. Não deixe de dar aquela curtida marota que ajuda muito o canal! O galo vermelho das florestas, galus galus, também chamado de galo de banquiva, e que existe ainda hoje em estado selvagem nas florestas da Ásia, Índia, China, Tailândia, Vietnã, Java e Sumatra. O galo vermelho das florestas é uma ave tropical da família Fasenidaida. É o principal ancestral da galinha doméstica. As aves selvagens são comportamentalmente diferentes das galinhas domésticas, eles são naturalmente muito tímidos com os humanos em comparação com as subespécies domesticadas. Em comparação com a galinha doméstica mais familiar, o galo vermelho das florestas tem uma massa corporal muito menor e uma coloração mais brilhante. As aves selvagens machos são significativamente maiores que as fêmeas e têm penas decorativas de cores vivas. A cauda do macho é composta por penas longas e arqueadas que inicialmente parecem pretas, mas brilham em azul, roxo e verde sob luz direta. Ele também tem longas penas douradas no pescoço e nas costas. A plumagem da fêmea é típica desta família de aves por ser enigmática e adaptada para camuflagem, pois só ela cuida dos ovos e filhotes. Não deixe de assistir até o final para saber qual pássaro ou ave que sairá no próximo vídeo. O bengal, Galus sonerati, é um dos ancestrais selvagens da galinha doméstica. A espécie foi criada internamente na Inglaterra desde 1862 e as penas dessas aves foram fornecidas comercialmente por estoques domésticos do Reino Unido para amarração de moscas desde 1978. O macho da ave selvagem cinza tem uma capa preta com manchas ocres e a plumagem do corpo em uma cor de fundo cinza é finamente padronizada. As penas alongadas do pescoço são escuras e terminam em uma pequena placa dura e amarelada, esta estrutura peculiar os torna populares para fazer moscas artificiais de alta qualidade. O macho tem barbelas e cristas vermelhas, mas não é tão fortemente desenvolvido como nas aves selvagens vermelhas. As pernas dos machos são vermelhas e têm esporas, enquanto as pernas amarelas das fêmeas geralmente não têm esporas. As penas centrais da cauda são longas e em forma de foice. Os machos têm uma plumagem de eclipse, na qual mudam as penas coloridas do pescoço no verão, durante ou após a estação reprodutiva. A fêmea é mais opaca e apresenta listras pretas e brancas na parte inferior e pernas amarelas. Ainda não é inscrito? Se inscreva logo para receber as novidades! O galo selvagem do Sri Lanka, galus lafayeti, é um membro da Ordem de Aves Galiformes que é endêmica do Sri Lanka, onde é a ave nacional. Está intimamente relacionado com os galos selvagens vermelhos, das quais a galinha foi domesticada. Os galos selvagens machos do Sri Lanka são muito maiores que as fêmeas, com plumagem mais vívida e a caça e crista altamente exageradas. O macho tem plumagem corporal vermelho-alaranjada e asas e cauda roxa escura-preta. As penas da crina que descem da cabeça até a base da coluna são douradas, e o rosto tem pele nua e vermelha e barbas. A crista é vermelho com centro amarelo. O macho não possui plumagem de eclipse. A fêmea tem plumagem marrom opaca com padrões brancos na parte inferior do ventre e no peito, camuflagem ideal para uma ave em nidificação. Esse galo já tem um vídeo no canal, o link estará na descrição do vídeo. A ave selvagem verde, galus varius, também conhecida como ave selvagem javanesa, forcaiu ou ave selvagem javanesa verde, é a mais distantemente relacionada e a primeira a divergir há pelo menos 4 milhões de anos entre as 4 espécies de aves selvagens. A hibridização com frango doméstico também foi relatada. A ave selvagem verde é uma ave de tamanho médio, até 75 centímetros de comprimento, da família dos fazões fazenidaida. A coloração das aves selvagens verdes é sexualmente dimórfica. A plumagem do macho é escura e enegrecida à distância. Uma visão mais próxima revela um manto iridescente de escamas brilhantes que lembra em cor e padrão aquelas vistas no peru selado e no pavão verde. Cada escala é azul vívida em sua base e se move através de vários tons de dourado e verde bronzeado. Plumas especializadas que emolduram a garganta das aves selvagens machos verdes são altamente reflexivas de luz e aparecem violeta nas bordas proximais e azul celeste nas bordas distais. As coberturas menores da asa são de um impressionante laranja queimado com centros pretos bronzeados. As bordas distais das coberturas secundárias maiores são ocres vivas. Então é isso aí amigo amante dos pássaros! Que beleza exuberante dos galos selvagens! No próximo vídeo, descobriremos o fascinante mundo do pato a vapor das Malvinas, uma espécie de pato que não voa encontrada nas Ilhas Malvinas, no Oceano Atlântico Sul. Então fique atento para não perder a novidade! Curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber novidades que chega ao canal! Um forte abraço e até o próximo vídeo!